Hoje posso até chorar E amanhã posso sorrir Porque a vida continua, não vai terminar aqui Mesmo sem você, a saudade vai doer Quando eu vi nossa cama bagunçada, nossa casa tão vazia Sem você, e lembrar os nossos filhos que corriam pela sala no amanhecer Vai saber o que eu sofri, e o quanto eu chorei E aí na sua cabeça, decifrar o que eu passei Como posso não chorar? Como é que eu vou sorrir? Toda vez que eu te lembrar E saber que te perdi Como posso não chorar? Como é que eu vou sorrir Toda vez que eu te lembrar E saber que te perdi Quando eu vi nossa cama bagunçada, nossa cama tão vazia Sem você, e lembrar os nossos filhos que corriam pela sala no amanhecer Vai saber o que eu sofri, e o quanto eu chorei E aí na sua cabeça, decifrar o que eu passei Como posso não chorar? Como é que eu vou sorrir? Toda vez que eu te lembrar E saber que te perdi Como posso não chorar? Como é que eu vou sorrir? Toda vez que eu te lembrar E saber que eu te perdi E aí Se inscreva no canal. Não, eu não consigo acreditar que você se apaixonou com a mensagem que eu mandei. Não, tenho umas coisas pra contar, mas só assim não vou dizer. Eu te achei no grupo e te chamei no PV, mas não tive a intenção de apaixonar você. Diz agora o que que eu faço? Diz o que que eu vou fazer? Já tinha outra mulher, mas pra mim conversar, eu gostei só de você. Diz agora o que que eu faço? Diz o que que eu vou fazer? Não, eu não consigo acreditar que você se apaixonou com a mensagem que eu mandei. Não, tenho umas coisas pra contar, mas só assim não vou dizer. Não, eu não consigo acreditar que você se apaixonou com a mensagem que eu mandei. Não, eu não consigo acreditar que você se apaixonou com a mensagem que eu mandei. Diz o que que eu vou fazer? Já tinha outra mulher, mas pra mim conversar, eu gostei só de você. Não, eu não consigo acreditar que você se apaixonou com a mensagem que eu mandei. Um rio procurando um mar, sem caça ou caçador, letra sem melodia, sou eu sem o seu amor. Sem você sou fogo sem ar, ser vivo sem respirar Estrela sem o céu, abelha sem o mel, sou eu sem poder te tocar Adão sem Eva, São João sem festa, noite sem lua, jardim sem flor Anjos sem asa, peixe sem água, sou eu sem o seu amor Adão sem Eva, São João sem festa, noite sem lua, jardim sem flor Anjos sem asa, peixe sem água, sou eu sem o seu amor Sem você sou fogo sem ar, ser vivo sem respirar Estrela sem o céu, abelha sem o mel, sou eu sem poder te tocar Adão sem Eva, São João sem festa, noite sem lua, jardim sem flor Anjos sem asa, peixe sem água, sou eu sem o seu amor Adão sem Eva, São João sem festa, noite sem lua, jardim sem flor Anjos sem asa, peixe sem água, sou eu sem o seu amor Sou mais um apaixonado, estou por aí Sou mais um que estou na sofrência, bebendo de bar em bar Esperando ela voltar, pra bem longe daqui Tá morando em Madrid E amanhã vou beber outra vez Olha o mal que este amor me fez Alô, é de Madrid, passa pra ela ir E eu quero falar Quero dizer que eu estou sofrendo Eu estou bebendo de bar em bar Alô, é de Madrid Passa pra ela ir E eu quero falar Quero dizer que eu estou sofrendo Eu estou bebendo De ba em bar Sou mais um apaixonado Estou por aí Estou por aí Sou mais um que estou na sofrência Bebendo de bar em bar Esperando ela voltar Pra bem longe daqui Tá morando em Madrid E amanhã vou beber outra vez E amanhã vou beber outra vez E amanhã vou beber outra vez Olha o mal que este amor me fez Alô, é de Madrid Alô, é de Madrid Faça pra ela ir E eu quero falar Quero dizer que eu estou sofrendo Eu estou bebendo De ba em bar Alô, é de Madrid Faça pra ela ir E eu quero falar Quero dizer que eu estou sofrendo Eu estou bebendo De ba em bar E amanhã vou beber outra vez Já percebi Que seu cachorro tem Mais sua atenção do que eu Já percebi Que as suas amigas Valem mais do que eu O seu celular Não para o segundo Te declar Enquanto eu No meu sofá Espero uma sombra De você pra mim O nosso amor Chegou ao fim A ficha caiu Pra mim já deu Só esperei pra te avisar Minhas malas Já mandei levar Bye, bye Não valorizou Perdeu Não diga que o culpado Fui eu Bye, bye Eu já te esqueci Só tava pouco tempo aqui Bye, bye Não valorizou Perdeu Não diga que o culpado Fui eu Bye, bye Eu já te esqueci Só precisava um tempo aqui Já percebi Que seu cachorro tem Mais sua atenção do que eu Já percebi Que as suas amigas Valem mais do que eu O seu celular Não para o segundo Te declar Enquanto eu No meu sofá Espero uma sombra De você pra mim O nosso amor Chegou ao fim A ficha caiu Pra mim já deu Só esperei pra te avisar Minhas malas Minhas malas Já mandei levar Bye, bye Não valorizou Perdeu Não diga que o culpado Fui eu Bye, bye Eu já te esqueci Só tava pouco tempo aqui Bye, bye Não valorizou Perdeu Não diga que o culpado Fui eu Bye, bye Eu já te esqueci Só precisava um tempo aqui Só precisava um tempo aqui Ah, se eu pudesse ser Criança de novo Pra ficar vendo desenhos Na TV Brincar com os meus amigos Na escola E não correr esse perigo De amar e sofrer Enquanto uma criança briga O homem chora Porque seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Enquanto uma criança briga O homem chora Porque seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Acelera o coração Bate forte Dentro do peito Bate tudo que tiver direito E acaba jogando no chão Acelera o coração Bate forte Dentro do peito Bate tudo que tiver direito E acaba jogando no chão Ah, se eu pudesse ser Criança de novo Pra ficar vendo desenhos Na TV Brincar com os meus amigos Na escola E não correr esse perigo De amar e sofrer Enquanto uma criança briga O homem chora Porque seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Enquanto uma criança briga O homem chora Porque seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Acelera o coração Acelera o coração Bate forte Dentro do peito Bate tudo que tiver direito E acaba jogando no chão Acelera o coração Bate forte Dentro do peito Bate tudo que tiver direito E acaba jogando no chão 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 E até a próxima Se você quiser, eu posso cuidar de você Vinte e quatro horas sem parar E onde houver espinhos, posso tirar tudo pra você passar Eu posso perfumar a cama pra você deitar Levantar bem antes de você acordar Eu colho flores pra te dar Se você quiser, eu posso ser o seu anjo protetor Posso fazer declaração de amor todo dia E nas horas tristes te faço sorrir Te abraço forte se eu for sair Não demoro Sabe por quê? Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu amo você Sabe por quê? Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu amo você Se você quiser, eu posso cuidar de você Vinte e quatro horas sem parar E onde houver espinhos, posso tirar tudo pra você passar Eu posso perfumar a cama pra você deitar Levantar bem antes de você acordar Eu colho flores pra te dar Se você quiser, eu posso ser o seu anjo protetor Posso fazer declaração de amor todo dia E nas horas tristes te faço sorrir Te abraço forte se eu for sair Não demoro Não demoro Sabe por quê? Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu amo você Sabe por quê? Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu amo você Diz pra sua amiga como estou Fala que sem ela eu já estou Diz que eu amanheci no bar Diz que eu não tenho mais sono pra dormir Fala que eu choro escondido Na sofrência sem ela saber Conta tudo para sua amiga Que eu não tive chance pra dizer Fala pra ela Que o meu coração Ela pode me buscar Que aqui no meu peito Do jeito que está Não serve mais pra mim Fala pra ela Fala pra ela Que o meu coração Ela pode me buscar Que aqui no meu peito Do jeito que está Não serve mais pra mim Diz pra sua amiga como estou Fala que sem ela eu já estou Diz que eu amanheci no bar Diz que eu não tenho mais sono pra dormir Diz que eu não tenho mais sono pra dormir Diz que eu não tenho mais sono pra dormir Fala que eu choro escondido A sofrência sem ela saber Conta tudo para sua amiga Que eu não tive chance pra dizer Fala pra ela Que o meu coração Ela pode me buscar Que aqui no meu peito Do jeito que está Não serve mais pra mim Fala pra ela Que o meu coração Ela pode me buscar Que aqui no meu peito Do jeito que está Não serve mais pra mim Eu ligo, você pega o telefone E desligue minha cara Não pode me escutar por um segundo Por favor, me fala Deixou a nossa casa tão vazia E ao meu lado esta solidão Mantém aquelas roupas bagunçadas Ainda continuo aqui no chão Enquanto isso eu estou aqui no bar Tentando me controlar Tenho um copo de bebida A saudade dói demais A saudade dói demais Não tem outra saída É aí que falam por aí Que o homem não chora Eu tô chorando agora Eu tô chorando agora De saudade dela E aí é que falam por aí Que o homem não chora Eu tô chorando agora Eu tô chorando agora De saudade dela Eu ligo, você pega o telefone E desligue minha cara Não pode me escutar por um segundo Por favor, me fala Deixou a nossa casa tão vazia E ao meu lado esta solidão Mantém aquelas roupas bagunçadas Ainda continuo aqui no chão Enquanto isso eu estou de vai em bar Tentando me controlar Em um copo de bebida A saudade dói demais A saudade dói demais Não tem outra saída E aí é que falam por aí Que o homem não chora Eu tô chorando agora Eu tô chorando agora De saudade dela E aí é que falam por aí E aí é que falam por aí Que o homem não chora Eu tô chorando agora Eu tô chorando agora De saudade dela E aí é que falam por aí E aí é que falam por aí É a voz dos meus desejos Moça Deixa eu entrar na sua vida Já que eu não tenho outra saída Ou então me ensina a te esquecer Moça Moça Queria ter teus olhos Teus beijos E os beijos E os beijos Tua boca Só pra mim Moça Queria ficar preso em seus braços Mergulhar em sua boca Moça 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 Você é a forte Dos meus desejos Moça Deixa eu entrar na sua vida Já que eu não tenho outra saída Ou então me ajuda Ou então me ajuda a te esquecer Moça Queria ter meu corpo Em sua boca Me bateu vontade louca Quero ter você pra mim Moça Você é a minha fonte dos desejos Quero afogar com teus beijos Moça 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 Lá em casa só tem eu E o meu velho cachorro no quintal Foto minha e dela na parede Dos tempos bons que a gente viveu Um litro de cachaça em minha mesa E ao meu lado a triste solidão Eu bebo porque a saudade aberta Mas a bebida não cura paixão Um batom vermelho em nosso quarto E antes de sair ela usou Ainda sinto o perfume dela Em nosso cenário de amor Mas quando o cachorro late Eu só penso em você Vou correndo pro portão Feito louco pra te ver Mas é pura ilusão Tô num beijo sem saída Só num copo de bebida Pra aliviar essa paixão Mas quando o cachorro late Eu só penso em você Vou correndo pro portão Feito louco pra te ver Mas foi tudo ilusão Tô num beijo sem saída Só num copo de bebida Pra aliviar essa paixão Lá em casa só tem eu E o meu velho cachorro no quintal Foto minha e dela na parede Dos tempos bons que a gente viveu Um litro de cachaça em minha mesa E ao meu lado a triste solidão Eu bebo porque a saudade aberta Mas a bebida não cura paixão Um batom vermelho em nosso quarto E antes de sair ela usou Ainda sinto o perfume dela Em nosso cenário de amor Mas quando o cachorro late Eu só penso em você Vou correndo pro portão Feito louco pra te ver Mas é pura ilusão Tô num beijo sem saída Tô num beijo sem saída Só num copo de bebida Pra aliviar essa paixão Mas quando o cachorro late Eu só penso em você Vou correndo pro portão Feito louco pra te ver Mas foi tudo ilusão Tô num beijo sem saída Só num copo de bebida Pra aliviar essa paixão Tô num beijo sem saída 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 Tô aqui Buscando um jeito pra recomeçar A minha vida A minha vida Eu preciso de uma luz que me ilumina Um anjo que guia os meus passos Eu preciso de um abraço Tô num beijo sem saída Sei que esta vida é mesmo assim Enquanto um sorri e o outro chora Mas a vida não acaba Eu vou recomeçar a minha história Quando eu não tô com meus amigos No meu quarto Eu encontro a solidão Eu fico preso na saudade Buscando a cura da paixão Eu fico preso na saudade Buscando a cura da paixão Tô aqui Buscando um jeito pra recomeçar A minha vida Eu preciso de uma luz que me ilumina Um anjo que guia os meus passos Eu preciso de um abraço E sei que nesta vida é mesmo assim Enquanto um sorri e o outro chora Mas a vida não acaba aqui Eu vou recomeçar a minha história Quando eu não tô com meus amigos No meu quarto eu encontro a solidão E fico preso na saudade Buscando a cura da paixão E fico preso na saudade Buscando a cura da paixão Buscando a cura da paixão Mais uma vez Eu entro em nosso quarto Deu de cara Com a saudade de você Eu sinto o seu perfume Em nossa cama Tá difícil controlar Tá difícil controlar Eu pego o telefone pra ligar Mas tento disfarçar Mas tento disfarçar E vou pra sala de TV E quando sento no sofá Vou tentando disfarçar Mas a saudade vem Eu olho a sua foto na parede Então a saudade aperta E me dói no coração Dói no meu coração Me liga aí Estou aqui Louco de saudade Me liga aí Me fala que você também Sente saudade Me liga aí Me liga aí Estou aqui Louco de saudade Me liga aí E fala que você também Sente saudade Mais uma vez Eu entro em nosso quarto Deu de cara Com a saudade de você Eu sinto o seu perfume Em nossa cama Tá difícil controlar Tá difícil controlar Eu pego o telefone pra ligar Mas tento disfarçar E vou pra sala de TV E quando sento no sofá Vou tentando disfarçar Mas a saudade vem Eu olho a sua foto na parede Então a saudade aperta E me dói no coração Dói o meu coração Me liga aí Estou aqui Louco de saudade Me liga aí Me fala que você também Sente saudade Me liga aí Estou aqui Louco de saudade Me liga aí Me fala que você também Sente saudade Sente saudade Me liga aí Me liga aí Me liga aí A CIDADE NO BRASIL Ela só tem 18 anos e já se apaixonou Me ligou, deixou recado, me falando de amor A idade não importa se minha mãe dá pra ser Eu estou apaixonado, esperando por você A idade não importa se minha mãe dá pra ser Eu estou apaixonado, esperando por você Eu voltei com o pé de vento, precisando te encontrar E a idade não importa, eu só quero te amar A idade não importa se minha mãe dá pra ser Eu estou apaixonado, esperando por você Ela só tem 18 anos e já se apaixonou Me ligou, deixou recado, me falando de amor A idade não importa se minha mãe dá pra ser Eu estou apaixonado, esperando por você A idade não importa se minha mãe dá pra ser Eu estou apaixonado, esperando por você Eu voltei com o pé de vento, precisando te encontrar E a idade não importa se minha mãe dá pra ser Eu só quero te amar A idade não importa se minha mãe dá pra ser Eu estou apaixonado, esperando por você Eu estou apaixonado, esperando por você Vai, e deixe a solidão aqui comigo Eu já me acostumei com seus castigos Você ainda vai pagar o que me faz Vai, você um dia vai sofrer de solidão E vai falar com seu próprio coração Que está pagando todo o mal que você faz Vai, como um pássaro voa lá pro infinito Estou sofrendo de amor, eu canto e grito Mesmo tão longe você vai me escutar Vai, e deixe a solidão aqui comigo Eu já me acostumei com seus castigos Você ainda vai pagar o que me faz Vai, você ainda vai sofrer de solidão E vai falar com seu próprio coração Que está pagando todo o mal que você faz Vai, como um pássaro voa lá pro infinito Estou sofrendo de amor, eu canto e grito Mesmo tão longe você vai me escutar Vai, e deixe a solidão aqui comigo Eu já me acostumei com seus castigos Você ainda vai pagar o que me escutar Você ainda vai pagar o que me faz Vai, como um pássaro voa lá pro infinito Estou sofrendo de amor, eu canto e grito Mesmo tão longe você vai me escutar Vai, e deixe a solidão aqui comigo Eu já me acostumei com seus castigos Você ainda vai pagar o que me escutar Você ainda vai pagar o que me faz Vai, você ainda vai sofrer de solidão E vai falar com seu próprio coração Que está pagando todo o mal que você faz Vai, como um pássaro voa lá pro infinito Estou sofrendo de amor, eu canto e grito Mesmo tão longe você vai me escutar Eu já me escutar Eu já me escutar Eu já me escutar Moça 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 Moça, o que você faz Pra ficar assim Moça, eu juro nunca vi Tanta beleza Moça Sou caipira Moça Com certeza Você nunca ouviu Falar de mim Moça A primeira vez que estou apaixonado Moça me aceita como seu namorado Caipira também tem direito de amar Moça lá no meu rajinho Não dá pra você e eu Tem uma viola que meu pai me deu Eu canto uma canção pra você ouvir Moça, eu não tenho nada Mas vou conquistar Com minha viola eu vou te contar Que um dia o mundo inteiro vai falar de mim Moça, isso é só um sonho Mas pode ser real Moça, se você quiser um amor de verdade De um caipira eu estarei aqui Moça Moça Moça, o que você faz Pra ficar assim Moça Moça, eu juro nunca vi Tanta beleza Sou caipira, moça Com certeza Você nunca ouviu Falar de mim Moça, a primeira vez que estou apaixonado Moça me aceita como seu namorado Caipira Caipira também tem direito de amar Moça, lá no meu rajinho Dá pra você e eu Tem uma viola que meu pai me deu Eu canto uma canção pra você ouvir Moça, eu não tenho nada Mas vou conquistar Com minha viola eu vou te contar Que um dia o mundo inteiro vai falar de mim Moça, isso é só um sonho Mas pode ser real Moça, se você quiser um amor de verdade De um caipira eu estarei aqui Moça, isso é só um sonho Mas pode ser real Moça, se você quiser um amor de verdade De um caipira eu estarei aqui Estou aqui pra falar de um cara Um homem de bom coração Ele é da corrente do bem Muito solidário com nossa nação Este homem nos representa Um programa de televisão Ele tem um coração divino O homem dele é da pena Ele é abençoado por Deus Na pandemia estendeu suas mãos Arrecadou milhares e milhares Para matar a fome dos nossos irmãos Obrigado Obrigado da pena do povo Do rádio e da televisão Levando pra mesa dos mais pobres A partilha do abraço e do pão Obrigado da pena do povo Do rádio e da televisão Do rádio e da televisão Ele é abençoado por Deus Um homem de bom coração Ele é da corrente do bem Muito solidário com nossa nação Este homem nos representa Um programa de televisão Ele tem um coração divino O nome dele é da pena O nome dele é da pena Ele é abençoado por Deus Nesta pandemia estendeu suas mãos Arrecadou milhares e milhares Para matar a fome dos nossos irmãos Obrigado da pena do povo Do rádio e da televisão Levando pra mesa dos mais pobres A partilha do abraço e do pão Obrigado da pena do povo Do rádio e da televisão Levando pra mesa dos mais pobres A partilha do abraço e do pão Obrigado da pena do rádio e da televisão 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 Obrigado da pena do rádio e da televisão